Olá tudo bem com você eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC e neste vídeo de hoje eu tô trazendo uma dica para quem está com dificuldade para receber os e-mails do Gmail tá calma que nesse vídeo que eu vou te ajudar a resolver esse problema bom primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu Gmail né vou clicar aqui no meu Gmail e aqui você vai clicar nesses três risquinhos que aparecem no canto superior esquerdo e você vai arrastar até a aba de configurações você vai selecionar aqui nesta aba qual é o Gmail né o Gmail que você está com dificuldade para receber os seus e-mails é um pouco confusa que fala Gmail e e-mail aí confunde um pouco mas nessa aba aqui você vai selecionar o a sua conta do Gmail que não está chegando as suas mensagens de e-mail então vou selecionar aqui essa primeira conta a única coisa que a gente vai verificar aqui essa opção aqui ó caixa de entrada tipo de caixa de entrada se a sua não estiver em caixa de entrada padrão que você vai fazer você vai colocar em padrão né e você vai voltar lá para o início e vai carregar se não chegar os seus e-mails aqui no Gmail então tem outra coisa errada tá pode ser que seja a memória como que você faz para verificar a memória a mas como assim a memória meu celular tem memória não é essa memória que se refere ao recebimento de e-mail do Gmail o Google quando você cria sua conta do Gmail você ganha 15 gigas para você usar no Google Drive no Google Fotos e no Gmail quando você atinge essa máxima de 15 gigas você tem que comprar armazenamento ou apagar algum de seus dados como foto documentos do driver Gmail e se mesmo assim você não receber aí você vai ter que entrar com um em outra conta né e tentar enviar um Gmail para o Google para verificar o que que está acontecendo com a sua conta que não está chegando tá mas bora lá para o segmento aqui para você saber se é falta de memória da sua conta clica no Google Chrome clica aqui para abrir uma nova aba e clica aqui nos três pontinhos no canto superior direito e clica para marcar versão para computador ou no seu pode ser que esteja escrito versão para desktop e aqui você vai digitar na barra de pesquisa Google digitou aqui clica em pesquisar e aguarda bom aqui o que que você vai fazer você eu vou dar um zoom aqui na tela aqui no canto superior direito você vai ver aqui logo do lado da engrenagem esse quadradinho com algumas bolinhas aqui estão todos os serviços do Google você vai clicar nela e aqui você vai ver todos os serviços do Google que tem no seu celular então o que que você vai fazer aqui nesta aba clique aqui em conta tá vou clicar aqui em conta e vou aguardar aqui o que eu quero mostrar para vocês tá olha só armazenamento da conta foi o que eu falei para vocês lá no começo do vídeo o armazenamento da sua conta é compartilhado entre os serviços do Google como o driver o Gmail e o Google fotos note que dos 15 gigas eu já usei 100 por cento e tô usando 15,3 então esse é o problema de não chegar o meus e-mails do Gmail se eu clicar aqui em gerenciamento vamos carregar aqui uma próxima aba ele vai me perguntar se eu quero abrir com drive ou com Chrome eu vou selecionar o Google Chrome e aguarda carregar a página nesta aba olha só que maravilhoso aqui ele vai te mostrar aonde que está sendo o maior consumo da memória da sua conta do Google no meu caso aqui se eu dar um zoom aqui para você ver melhor o Google fotos está consumindo 14,38 então é aqui que eu tenho que apagar alguma coisa para poder liberar a memória e eu voltar a receber o meu Gmail olha só que o Gmail não consome quase nada de memória 68kb está no ano agora não chega nem ser gigabytes então agora eu sabendo que é o Google fotos que está enchendo a minha memória do Google fotos o que que eu tenho que fazer bom eu tenho aqui a opção de comprar mais memória e não apagar nenhum dos meus dados né ou apagar alguma coisa no meu caso aqui no Google fotos então eu vou voltar aqui e vou clicar aqui em voltar mais uma vez e aqui no início eu vou clicar de de novo nesse quadradinho cheio de bolinha que aparece no canto superior direito logo depois da engrenagem e como eu já sei que é o Google fotos que está consumindo a minha memória eu vou clicar nele tá vamos aguardar carregar aqui essa guia e aqui o que que eu vou fazer aqui vai aparecer todas as minhas fotos e meu vídeo que foi feito o backup lá no Google fotos e agora o que que eu faço eu vou clicar nesta lupinha que aparece aqui logo abaixo que tá escrito explorar aqui em explorar eu vou selecionar o que eu quero ver captura de tela fotos né então no caso aqui pessoal você não adianta pagar suas fotos que não vai diminuir nada na memória o que que você tem que apagar são os vídeos que costuma consumir muita memória que nem aqui no meu caso se eu clicar aqui na engrenagem no canto superior direito de armazenamento olha só aqui está qualidade original então isso acaba consumindo mais memória ainda então se você colocar aqui nessa economia de armazenamento vai aparecer ó armazene mais itens com qualidade um pouco menor tá então eu prefiro deixar com qualidade do que um pouco menor tá mas se você quiser optar por deixar com menos qualidade você vai conseguir salvar mais fotos e mais vídeos tá então eu vou voltar aqui voltando aqui nessa aba da lupa que tá escrito explorar eu vou vir aqui vou clicar em vídeos olha só logo aqui abaixo tem vídeos eu vou clicar aqui nesta opção e aqui ele vai me carregar todos os vídeos que tem aqui no meu celular note que tem vídeo muito grande aqui então o que que eu faço pessoal aqui nessa aba eu clico aqui olha só vou clicar aqui bem em cima para mostrar para você tá vendo aqui que tem em cima um playzinho eu vou clicar nele aqui ó deixa eu voltar aqui ó eu cliquei nele ele quis abrir o vídeo eu só voltei note aqui aqui do lado esquerdo e apareceu tipo um uma marcaçãozinha vou clicar em cima dela ó ela ficou azul agora eu tenho a opção de marcar todos os outros vídeos para que eu possa excluir então vou clicar nesse aqui vou marcar ele para excluir vou excluir esse exclui esse exclui esse esse vídeo esse e esse vou marcar aqui alguns vídeos e você vai ver que automaticamente o meu e-mail do gmail vai começar a chegar normalmente tá então vamos apagar aqui algum desses vídeos né e vamos ver aqui se o gmail vai voltar a funcionar tá então vou clicar aqui em excluir ele vai falar para mim que vai ser movido para a lixeira vou clicar aqui em mover para a lixeira tá infelizmente não tenho a opção de excluir direto então aqui depois que eu já apaguei aqui algumas coisas eu vou arrastar para lateral aqui e você vai ver que ele vai voltar aqui para o início e aqui o que que eu vou fazer eu vou clicar aqui nessa última opção que tem uma lixeira desenhada e ele vai abrir a lixeira e aqui eu vou clicar nesta opção aqui ó esvaziar a lixeira ele vai me perguntar se eu quero esvaziar a lixeira eu vou esvaziar e vou aguardar aqui alguns segundos ou muitas vezes até uns minutinhos para que o google reconheça essa liberação de memória e você volte a receber os seus e-mails automaticamente tá vou colocar aqui em versão para computador vamos ver aqui se eu consegui liberar alguma memória olha só consegui liberar aí quase que um giga de memória então provavelmente o meu gmail vão começar a chegar então vou abrir aqui o meu gmail né e vou voltar aqui o último foi as oito e nove que eu recebi tá isso pode demorar como eu falei no começo do vídeo de segundos a minutos para que o google reconheça e você volte a receber os seus e-mails caso você não receba agora faça o procedimento novamente e apague mais itens das suas fotos para que o seu gmail receba os e-mails que estão atrasado tá mas isso vai atrasar um pouquinho tá se você conseguir liberar ali dois giga já é o suficiente porque você viu ali que o gmail consome pouca memória tá bom pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido te ajudar se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima e aí 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 e aí